Isto primeiro começa com a ideia, não é? E depois da ideia é desenvolvê-la. E depois desenvolver é primeiramente o estádio que eu quero fazer, qual a forma, qual a... e depois a forma é neste cartão, eu faço os moldes assim com este cartão e depois deste cartão é que passo para este cartão assim mais, mais grossinho, que é para depois ele também ficar mais consistente. E depois a forma está feita e a ideia já está mais ou menos consumada. Vou formar no estádio, vou vendo, vou vendo como é que... mas não sai logo à primeira. Não sai logo à primeira. Temos este aqui que é do Benfica, que eu estou a tentar fazer, que é do Benfica. Este aqui já antes de chegar a esta forma assim já foram seis para o lixo. E até chegar mesmo à forma que eu quero, tem que ser com muito trabalho. Há pessoas que gostam disto e já... O estádio do Benfica, que estou agora a tentar fazer, foi uma pessoa que me pediu. E até de Lisboa. É assim, isto surgiu de uma maneira assim um bocado caricata, porque tínhamos um colega aqui no Diário do Minho, que tinha um... uma ilusão do Porto, eu usei uma coisa que estava no Gordo, porque eu sou portista. E então eu disse a ele que se me desse uma ilusão, que eu fazia-lhe uma coisa que ele gostava. Só que nem eu sonhava o que é que ia fazer. E então uma vez peguei um bocadinho de cartão e comecei lá a dar forma. Eu disse, eu estudava o estado do Braga, vou-lhe fazer o estado do Braga. Aquilo é braquearense, vou-lhe fazer o estado do Braga. Pronto, os colegas não deram assim muito ânimo. Ai, isto não faz, isto não vai dar nada, não sei o quê. Mas pronto, as coisas começaram a fluir, a surgir, começaram a ganhar forma. Eu comecei a ganhar gosto. Por vezes era, sei lá, duas da manhã e ainda estava à volta do estádio. E acabou por surgir, acabou por surgir isto. É assim, eu também já tinha habilidade com as mãos. Eu em trabalhos manuais também já era um bocadinho vaga. Mas também a profissão que eu exerço em cadernador também me ajuda muito neste trabalho. Também a manejar o papel, o cartão, a saber como é que tenho que fazer os acabamentos ou não, também me ajudou um bocadinho. Fiz este, fiz o Dragão, fiz ali o do Guimarães. Fiz esta bomba, porque esta bomba também foi o meu irmão que me pediu, que era para a empresa dele também para ir para lá na empresa. Estou agora a fazer este também, do Benfica. E tenho feito mais algumas coisas, só que ainda não saíram do papel, porque também o trabalho é muito e o tempo é pouco. O que eu gostava também de construir, e estou a pensar que eu construí seriamente, é um aeroporto. Já não é esta maquete assim, mas fazer um aeroporto. Fazer um aeroporto, pronto. Se calhar baseado no aeroporto Francisco Sá Carneiro, se calhar mais. Porque eu também gosto também de trabalhar com coisas reais, não gosto de inventar, gosto de trabalhar com coisas reais e depois tentar chegar minimamente à maquete. Se pedir um valor por isto, o pouco valor que se peça, ou o muito valor que se peça, as pessoas julgam sempre que é muito caro. Que nunca tem valor, mas para nós, para nós, mas para o artista que faz o trabalho, isto dá muito trabalho, além de ser com material reciclado, dá muito trabalho, sai muito do nosso corpo, mas as pessoas não dão o valor que se devia dar a isto. Então, vamos lá, vamos lá.